A gente saiu aqui de casa e a gente vai fazer um piquenique Laísa já tá deitada ali A mãe trouxe pão com presunto e queijo e pão com salame e refrigerante e banana Trouxe pão com salame banana É mesmo, todo mundo faz isso aqui Em frente de casa Eu não sento na grama Olha lá, o seu é de presunto e queijo A minha é de salame A Larissa adora esse tamanhozinho de coca porque é o... É fofo É fofo, filha É bonitinha, parece aquela jique que vende na loja de... Felipe, é uma banana Você gosta da banana, você não gosta da casca? Não Cara, hoje eu vim... E olha, eu trouxe a sobremesa, se liga, se liga Hum, melhor ever Sério? Maldade, né? Alguém abre essa banana que eu tô com boa Hoje é que a menina que a gente quando tem a sala hoje Ela com boa banana entregou no bolito Não, conta da menina da sua sala, Larissa Que como? Mas não fala o nome, né? É indiana, né? É Sabe que indiano come cabeça de macaco? Não, a mãe... Nossa A mãe dela deve que ensinar bastante, né? Deixa eu ver... Oi, tiozinho Vai, Larissa, vai e fala Como é que é do Papa John? Você se dá isso, tem que ter respeito É, nossa A Larissa machava todo mundo Cara do Papa John Ô, tio, para aqui Você perdeu o ponto, tio Vai, Larissa, fala logo Então, acho que a mãe dela adora conselho Porque ela faz arroz Que é aquele arroz molho, sei lá Parece leite, sei lá Com uns grãozinhos É Aí traz aquele frango apimentado, né? É Ela pega o frango Esfrega assim Com a mão Explica de novo Não usa talheres Não usa Com a mão mesmo E onde ela lava a mão Na lancheira da outra amiga dela Que é de... É que é com gelo Então ela fala assim É só lancheira de gelo Ela... Mas a sua também é Ela nunca lavou na sua, não? Não A minha é Utilizável Eu já falei pra ela Pra entender Ela não passa na minha, né? Mãe Nossa, a menina lava... A menina não lava a mão A menina é... Ó, deixa eu lavar a minha mão aqui Cortaram você Porque ligaram E aí? E aí o quê? E aí, conta A menina come com a mão Conta aí Não usa palheres Pra ela é luxo Pra ela é luxo É pra aquele cicão lá Entendeu? Que talher, minha amiga Passou de geração pra ela Sabia que talher? Sabia quanto que foi O primeiro talher? Foi a colher Depois a faca Depois o garfo Não sei se eu quero Com a banana Que eu vi hoje Ela não sou, né? É, come a banana É, come É que tem uma menina Que tipo, ela usa roupa de menino Sei lá Mas aqui é normal, né, filha? Não, mas você não sabe Ela veio Olha o cabelo dela É o tipo de mano Não, tipo O cabelo dela é do Felipe Aí Hoje Veio banana Com uma massa Com queijo dentro Aí veio um Não, calma aí Veio um pratinho Com uma massa Com queijo dentro E molho Por cima Peraí, teu irmão Tá precisando de cavalo Comendo também Fecha a boca aí Daí Ai, Felipe Credo Ela foi pra aquele bagulho Aí pegou banana Esfregou aqui Meu Deus do céu Eu olhei assim Bem pra ela Fecha a boca E pior que ainda Eu olhei assim pra ela Ela falou assim Você quer? Não, não Obrigada Também aqui, tá? Obrigada por oferecer Mas por que que a menina Come com a mão? Será que a cultura dela Certeza, né? Não quero saber Mas ela lava a mão Na lancheira da menina Pô, mas ela vai no banheiro E lava a mão, caramba A gente só tem que pedir Pra ir no banheiro Acho que ela Ela levanta a mão É Aí a gente dá um cabite E bota na banheira Por cara Ninguém tem nem aí Que porra, cadê? Não vai virar, não Tô olhando pra você, viu? Vem pra ver os outros Isso não se faz Mas o outro vai ficar famoso A Felipe é fogo Aí você Porque aqui as portas do banheiro Não trancam Sabe por quê? Pra as crianças não ficarem presas Lá dentro É, pois é, né? Mas eu já prefiro ficar presa Do que abrir a porta, né? Tipo, né? E que a professora de artes Uma mini kindergarten Que deve tirar ela do banheiro Nossa Ela tá trancada ali no banheiro Eu prefiro ficar trancada Tanto que a fita é a porta Todo banheiro, né, gente? A fita é desviva Pra não fechar a porta Pô, conta aí Hoje te trancaram numa sala É que você não fez a prova Só os americanos fizeram Mãe, eu preciso lavar a minha mão Não me diga Lavar na lancheira Ela tem uma lancheira aí Não, tem um papel Pronta É que aqui tem que ser a CC aí Bom, todos os estados tem só que é outro nome Porque é a CC porque é Flórida Flórida Aí Tem que ser Todos os latinos, sei lá País que não é americano Que não é daqui Todos os imigrantes É, isso daí mesmo Tem que ficar numa sala Tem que sentir a gente nas outras salas Que é dos latinos Aí você tem que ficar o dia inteiro Sem fazer nada A gente almoçou Às 10 da manhã Se o nosso almoço é meio-dia Não Se estou... 10 horas da manhã É o... Como chama? O snack É, o snack deles Que foi nosso almoço Snack time O que? O snack Às 10 horas é o snack Da sua irmã é Da sua irmã o seu é 9 e 10 11 e 10 Entendeu? É, cada um tem um horário O que você comeu de snack hoje? Eu mandei um monte de coisa na sua lancheira Nada Eu dei Você não comeu hoje? Não tomou café? Não almoçou? Nossa, enchei a lancheira de vocês? Nossa, a gente tem Mas toma eu não consegui Ou eu tomava leite Ou eu tomava o meu pão É Eu comi meu... Eu comi meu pão E tomei um pouquinho do leite Eu vou comer aquele gruminão Se ele é... Não, o mistério vai começar Virar Aí eu parei de comer Ai, 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 ai Ela descobriu o novo Tá vendo? Não tá molhadinho toda a coca Você vai lá E lava sua mão, ó Ó, a Indiana faz assim Mãe Mãe, eu lavei minha mão Não, não pega essa mania não, tá, gente? O que horas são? São 6 e 10 6 e 10 Eu tô tadinha, mas parece... Olha no avião O céu tá feio É É que também já tá escurecendo quase Não, escurece 8 horas Falta 2 horas Felipe arrumando salame no pão dele Como se eu não arrumasse, né? É que quando eu mordo A gente sai o salame de pão Hum Onde é o papel? Aqui, tem um monte Aqui? Não Isso não é muito, meu, Raiva É que eles não usam papel nem pra comer Nem pra casar nada É que horror, Larissa Entendeu? Aí quando... É que... Ele já tá tacado Não foi feito Olha Você tem que levantar a mão Pra te fazer E te dar um guardarapo Não Um dia Aí eu já vou lá Quando eu já chego Eu já vou lá Pega uns guardarapo Limpa tudo Porque aqui Você limpa... Eles limpam mesmo Mas limpam muito mal Eles só passam assim Que tá tudo certo Eu passo bem Você limpa a tua mesa, filha? Ele é tem bojos É o quê? Eu sou de terça Eu sou terça Eu sou de... Ele é o quê, Larissa? Tem bojos O que que é isso? Explica aí Que limpa a mesa depois Ele limpa pra você também? Não Cada classe tem seus debojos E você de que dia, Fê? De segunda a sexta Hum? Isso é todo dia? Sim, a professora escolha por mês A gente faz uma votação Não, não por mês Quem quer Quem quer? E você gosta, Fê, de ser? Você gosta? Mas eu não sou quase todo dia Tem dia que eu vou ser três Tem dia que eu vou ser dois Tem celular e até no escudo do Capitão América Eu não sou porque, entendeu? Eu sou muito bom gente com essas coisas Aí você não gosta, né? Meu Meu Capitão América Tá, tá? Rasgou o filme mesmo, olha Quebrou o escudo dele Vai Desfazer o contrato com ele mesmo Então, ó É mesmo Nossa, o pão do Felipe Isso que é um pão de batata Da manhã Não é um pão normal Pão Puma, né? Não é Não é um pão de forma normal É um pão de batata Que ainda é mais macio Mas não O Felipe tem a capacidade de destruir o bagulho Eu não tô conseguindo comer isso daqui, cara Olha, é pão de batata É amarelo Olha, eu não sei o que eu vou fazer do isso Aí tem ele falando O meu estômago já tá doendo Eles acham que eles Não conhecem pão de batata Aí eles falaram Você tá comendo esse pão amarelo De xixi, né? É pão de batata É que eles não gostam muito de salame Eles gostam daquela pasta de amendoim É peanut butter É peanut butter A menina que eu falo é tão fã Que ela compra até batom com o rojo Pra você já vender Nossa A melhor música A pessoa mesmo doente dá um jeito, velho Detalhe, eu cheguei nela O que foi ver? Mas essa não é toda dança Tadinha, ela tá doente Vão dar um desconto, né? Desconto Para Número 8 Número 7 Canta pra mãe, filha Você sabe cantar Minha voz tá horrível Eu sei que você tá gripada Quanta nota você dá pra essa música? Adoro essas músicas Eu que puxei, eu que paguei Batendo celular Eu tinha nota Olha lá, eu que paguei Eu deu uma nota É isso Você merece Oh Parra, perfei Você merece isso! Você merece tudo! Eu vou dar a vida com o chão de brilho So bright, so very shanty Oh, não Eu sei lá, não sei lá Eu sei lá Você ficou de pé? Fui lá E você ficou de pé? É assim Eu como eu sou Eu não sou o pai. Baby, you got me love. Eu não vou dizer que eu vou precisar fazer assim. Don't just stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Vai, Fé. E aí, Fefe Conta pra mamãe Mãe, não Para tudo O seu toque no celular não tem essa parte aqui O meu toque no celular é dessa música Conta aí pra todo mundo, ninguém sabe A mãe adora essa música Toda vez que toca o celular A mãe fala assim Must be love on the brain Aí eu falo e falo Calma aí, fala, fala Aí toda vez que toca Eu sempre canto Must be love on the brain I don't know if it's going to happen I just can't feel this way I just can't feel this way I just can't feel this way Not this way Not this way It's true It's true Play like violin But I just can't feel this way With these two songs, it's hard to do I just can't feel this way I just can't feel this way Look at the people And on the bike more or less Todo mundo vai jebar aqui na fora Todo mundo, né? É, todo mundo É que nem uma hora tem alma na rua Só a criança e depois de escola This is great 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 E aí